Ê, vida boa, hein, Richard? Acordando nessa hora? Que acordando nessa hora? Primeiro que pra acordar tem que ter dormido, né? Nem dormi ainda? Dormiu? Foi pra night? Que night? Tô trabalhando aqui. Seu Luper se arrumou um trabalho de vigia pra minha equipe pra eu tomar conta dessa vila. Achei que fosse o Go-Go-Boy. Um Go-Go-Boy. Eu achei. Vai tomar conta dessa vila da onde até onde? Vai do... A ponta do cenário ali, tá? Passando por todas essas casas decadentes aqui. Menos o meu trailer parando no cemitério ali que eu não sou louco. Não tem ninguém cobrindo a área do cemitério ali? Será que eu não consigo uma vaga? Ué, mas aí você teria que perguntar pra alma, né? Eu não tenho medo de alma. É, mas capaz da alma ter medo de você, né? Capaz de você chegar lá e achar que você é assombração. Eu, hein? Vai demorar muito ainda pra eu ser assombração. Faltar muito tempo ainda pra eu morrer, porque eu sou muito jovem. Um jovem? Então, de onde você é jovem, garota? Eu tô com 30... E 30? 30 o quê? 30 de carreira, né? Só aquela Lady Kate, você fez 18 anos? Ai, que saudade. Saudade da minha época de Globo. Eu cruzava aqueles corredores, assim, com o Cauã Raymond, com o Jane King. Eu aqui cruzo no máximo com a Tata Werneck, com a Cacau Protássio. Ai, 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 que saudade da época que eu não precisava mentir minha idade. Você sempre mentiu a idade, Violeta? Eu não. De criança, eu menti a idade que era pra roubar o lanche das crianças menores. Agora você vê. Que era... Engatinhando, você já era sonsa. Parei de engatinhar muito cedo. Parou pra poder a mão ficar solta pra roubar, isso sim. Gente, eu uma criança inocente. Inocente? Que inocente que a sua mãe, quando foi fazer ultrassonografia, perguntou, é homem ou mulher? O médico falou mal caráter. Tá duvidando do meu caráter? Olá, seu Rick. Como passou a primeira noite de trabalho? Acordado, né? Tô acordado aqui, ó. Tomando conta aqui da vila. É, mas ficar acordado é a sua função aqui. Cadê a mequetrefe? A salafrária? A pilantra? Pode sair, Violeta. Já te vi aí, escondido. E eu não vim cobrar hoje o aluguel, não. Não veio, sério? Não. Hoje eu não vim cobrar o aluguel. Hoje eu vim cobrar os atrasados. Os atrasados estão atrasados. É, mas você tem que resolver, né? Eu vou resolver. Vou pedir pro Rick que ele tá trabalhando. Rick, me empresta um dinheiro aí. Ah, você tá louco. Eu trabalhei um dia só, já vou te prestar dinheiro, né, maluca? Ah, você tá louco, né? Que ele trabalhou um dia só e já vai me prestar dinheiro. Pelo amor de Deus, né? Pega leve, seu Luperce. Você vai ter que arranjar um outro serviço pra me pagar imediatamente os atrasados. Se vira-te. Seu Rick, tô muito feliz com o senhor, com o seu trabalho. Obrigado, seu Luperce. Você é joia. Em sua homenagem, eu vou quebrar uma agora lá no bar. Ai, gente, tem que arrumar um jeito de arrumar outro frilo, sabia? Não aguento mais trabalhar com esse frilo de vigia. Tem que tomar uma providência, né? Tem que tomar uma providência agora. Tem que tomar um café. Zaluê, nem vou esperar você me chamar, tá? Quero tirar uma carta. Agora eu não posso, tô olhando o futuro do Zé. Que futuro? Esse menino não tem futuro, não. Você olha pra ele e tá sem futuro nenhum. Tá doido, Rick? Sai, tô falando sério. Rick, eu tô no meio do jogo. Ainda nem puxei a carta. Deixa que eu puxo pra você, então. Que isso, cara? O que é que tá aí? Qual o significado da carta, Rick? Quer que eu fale? Não, não quero ouvir nada, não. Nem acredito nisso. Não, não quero não. Telefone tocando aqui. Tia Joaida. O que foi? Tia Joaida liga, não é coisa boa, não. Peraí. Calma. Alô. Calma. O que foi? Tia Joaida. Sobre o que você quer saber? Trabalho, emprego... Trabalho tá uma merda, saúde tá uma merda, mas eu não posso largar o trabalho, senão eu fico sem dinheiro pra saúde. Então você quer que eu olhe o quê? Me fala aí qual é a senha, o número da Mega Sena. Se eu soubesse isso, eu olhava pra mim, claro. Meti o pé, nunca mais olhava na cara de ninguém dessa vila. E ainda comprava o mercado inteirinho pra mim. Me fala o que eu posso fazer pra poder arrumar outro trabalho, Zaluia. Então tira outra carta. Hum! Hum! Eu vejo o futuro repetir o passado. Cazuza, essa hora? Eu vejo uma mulher grávida de nove filhos, um anão de 30 centímetros, um homem com uma unha de dois metros. Porra, tá vendo família Adams? Não. O livro dos recordes conhece? Não. Pois deveria conhecer. As inscrições já estão abertas pra esse ano. Todo mundo tentando quebrar um recorde pra entrar no livro. Mas pra que recorde, gente? Preguiça isso. Fama mundial e dinheiro na conta. Esse livro aqui já vendeu mais de 580 milhões de cópias. Me dá isso aqui agora. É um dos livros mais vendidos do planeta Terra. Me dá o quê? Não, não. Me dá. Eu empresto enquanto eu vou no mercado. Porra. É emprestado. Adorei. Tá lendo o livro dos recordes? Como é que você sabe? 580 milhões de cópias. Como é que você sabe? O livro mais vendido do planeta Terra. Como é que você sabe? Eu tava ouvindo aqui a conversa. Garota, você é a ratazana, sabia? Ai, meu sonho era bater um recorde. Já bateu. O maior, maior caráter do mundo. E você tá pra bater. É de pior vigia do mundo que dorme. Então eu não durmo nada, tá? Eu fico sentado aqui, eu fecho o olho, a pálpebra, descansar a pálpebra. Eu fecho a pessoa, sentiu uma presença, eu abro um olho, sentiu outra, eu abro outro olho. E eu vou assim, mas dormir eu não durmo, não. Mas é melhor dormir, sabia? Porque a pessoa fica 10 dias sem dormir, ela morre, sabia? Quem te disse isso? Foi um amigo meu que eu me consulto. Médico? Veterinário. Mas é que ele não cobra consulta, ele troca por post. Porra, mas é sem noção nenhuma, né? Porque você tem o quê? De seguidor? Um? Não, eu tô com 25. Ah, garota, tchau. Não, mas ele sabe que eu, quando eu meto uma coisa na minha cabeça, eu vou atrás e eu consigo. Vamos ver. Porque eu falei pra ele até dezembro, dia 12 ou 13 de dezembro, no máximo, eu vou ter 50 seguidores e você pode anotar aí no seu caderno. Só não estraga o garfo não, tá? Vamos lá, vamos ver aqui então, quero ver. Dobrar 45 lençóis de elástico com a mão esquerda em 30 segundos. Tá de sacanagem, quem fez isso? Um cara, ué, fez um cara. Teve um cara que fez malabarismo jogando várias cerrelétricas ao mesmo tempo. O que aconteceu com ele? Faleceu, ficou vários pedaços dele na cidade inteira. Maravilhoso. Tem um com o flato mais prolongado da história. O que é flato? É peido. Quanto tempo? Ele peidou cinco dias seguidos. Cinco dias? Cinco dias. E aconteceu alguma coisa com o destino dele? Não, com o destino não. Aconteceu que ele fez explosão, os Estados Unidos ligando pra cá Trump, querendo saber se é a terceira guerra. Pessoas moscadas. Ninguém machucou. Já tá todo mundo, ficou todo mundo com aquela coisa na cara, agora já tá todo mundo normal de novo. Graças a Deus. Maravilha. Vê se não tem um menos escroto aí. Ah, tem um aqui, ó. Maior ratazana do planeta, criada em cativeiro. Um metro e vinte. Ué, você é maior. Eu não sou criada em cativeiro, querido. Eu sou bicho solto. Eu sou livre. Eu tô na rua, eu tô na área. O que eu tenho que falar depois? Aí você tem que pegar o livro da minha mão pra você ler. Deixa eu pegar esse livro da sua mão e vou ler uma coisa aqui. Ih, tem um aí, cara, maior ratazana do mundo. Um metro e vinte, criada em cativeiro. Ué, você é maior. Não, mas eu não sou criada em cativeiro. Eu sou bicho solto. Eu tô livre, eu tô na área. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, você viu isso aqui? O cara que leu mais de 800 mil livros. Mas aí nunca trepou, né? Nunca tomou uma cerveja. É, realmente não. Só leu. Gente, cara, eu tô com uma ideia aqui, que eu tô pensando aqui. Tô passando mal. Não tá passando mal nada, que eu tô com uma ideia maravilhosa. Que eu acho que nunca na vida alguém conseguiu morder o cotovelo. Deixa eu ver. Aí, ó. Ah, não dá, garota. Dá sim, aqui, ó. Não dá, é. Aí você não tá mordendo, né? É, o máscara pra morder o cotovelo. Bora? Não, então eu vou pegar o joelho. Será que vale isso? Ah, vale. Aí filma então e manda pra eles. Você vê se vocês não mandam três tapas na cara pra você. Gente, agora você tá passando mal. Eu tô passando... Você tá passando mal, gente. Mas não, porque a gente ia... Porque eu tô com uma outra ideia. Não passa mal, não. Que é uma ideia da gente fazer o maior campeonato de serinho da história do planeta. Ah, isso aí pra mim tá ótimo. Porque eu tô sem dinheiro, sem nada, eu tô puto dentro das calças. Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Eles que tão rindo, não sou eu. Ah, muda. Vambora. Um, dois, três e já. Obrigado.